Olá, hoje iremos falar para vocês um marco muito importante, que é a inserção das mulheres na odontologia. Inicialmente, a odontologia era dominada por homens. As mulheres participavam em atividades subalternas, auxiliando seus maridos ou, eventualmente, assumindo a profissão após o seu falecimento. A inserção da mulher na odontologia deu-se de forma gradual e lenta, acompanhando o desenvolvimento histórico e cultural da nossa sociedade. A primeira faculdade de odontologia foi criada em Baltimore, Maryland, em 1840. Em 1866, na Universidade de Ohio, graduou-se a primeira mulher da história na odontologia, Lucy B. Hobbs. No Brasil, após 15 anos da criação do curso de odontologia na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1884, formou-se a primeira mulher, a paulista Isabella von Sudon, que compunha o time dos quatro profissionais formados pela Escola de Odontologia da Faculdade de Medicina. Os outros três eram homens. Algumas mulheres notáveis da odontologia. Emily Robert Jones foi a primeira dentista praticante. natural da Nova Inglaterra, casou-se com o dentista Daniel Jones, em 1854. Daniel acreditava que as mulheres não eram capacitadas para odontologia, pois possuíam dedos frágeis e desajeitados. Mas Emily persistia em estudar secretamente a odontologia. Depois de extrair várias centenas de dentes e realizar diversos outros procedimentos, seu marido permitiu que ela praticasse a profissão ao lado dele. Quando seu marido faleceu, ela assumiu seu lugar. Lynn Jordan, fundadora da odontopediatria, em 1821, durante a reunião anual da American Dental Association, juntamente com 12 dentistas do sexo feminino, se reuniram e fundaram a Associação Americana de Mulheres Dentistas. Evelyn Jordan também foi uma das primeiras dentistas a focar sua prática em odontopediatria e dedicou a sua carreira para aliviar o medo infantil do dentista e foi a pioneira nos cuidados preventivos com seus pacientes. Lynn Thiel Woffen, em 2009, se tornou a primeira diretora executiva da American Dental Association. No momento que ela aceitou o cargo, doutora Woffen citou o pai que, como dentista praticante socialmente consciente, era seu modelo e inspiração. Em seu trabalho frente à ADA, dedicou esforços para melhorar a saúde bucal do público, principalmente das comunidades carentes, e também ajudou a oferecer subsídio a estudantes de odontologia e bolsas de estudos para estudantes carentes. O Conselho Federal de Odontologia divulgou que, no ano de 2018, dos 484.450 profissionais inscritos, 69% são mulheres e 30,4% são homens. Isto é um marco que deve ser exaltado, uma vez que as mulheres na odontologia lutaram para trabalhar ao lado de seus colegas homens e, por meio de sua própria paixão e perseverança, fizeram histórias. Se você conhece alguma cirurgia dentista que seja notável ou uma inspiração, marque ela aqui nos comentários. Feliz Dia da Mulher!